Agora a gente fala sobre a gasolina, sobre o preço dos combustíveis, porque a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel e também da gasolina nas distribuidoras a partir de hoje. Era para ser uma notícia boa para o consumidor, mas alguns postos da capital resolveram foi aumentar os preços. Até então, o último reajuste da Petrobras no preço do diesel e da gasolina foi no mês de setembro. Esta semana, a estatal anunciou uma nova redução para as refinarias. Nesta quarta-feira, o desconto no diesel passa a ser de 8% e de 6% na gasolina. Na prática, essa redução pode chegar a R$ 0,40 no litro do diesel e R$ 0,20 no preço do litro da gasolina. Mas vale lembrar que o preço final depende não somente da redução nas refinarias, mas também dos impostos e das margens de lucros de distribuidoras e revendedoras. Ou seja, essa redução pode nem chegar por aqui. Visitamos postos na região central de João Pessoa. Não encontramos redução e sim aumento. Esta empresa aumentou os preços há dois dias. A gasolina passou de R$ 4,76 para R$ 4,79, 3 centavos a mais. A grande diferença foi no diesel, que passou de R$ 6,49 para R$ 6,59, 10 centavos de diferença. E aí o Procon precisa saber o porquê que esses postos aumentaram os preços, qual é a justificativa. Afinal de contas, foi anunciada a redução dos preços e não o aumento.